Já que os homens agem dessa maneira, quais são as consequências disso quando eles agem assim para o obreiro, para o pastor, para os membros da igreja, para a igreja em geral? Ele diz, mas você ou tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino, minha conduta, meu propósito, minha fé, minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Os quais eu tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições eu sofri, porém, o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Primeira consequência, perseguições. Quando, pastor, que a gente sofre perseguições? Nos últimos dias. Quando é que começaram os últimos dias? Lá na época quando Jesus subiu para o céu. Então, a perseguição é o normal, não é o anormal. O apóstolo fala das perseguições, dos sofrimentos. E ele faz aí um apanhado geral no verso 12. Na verdade, todos, não é um, não é dois, não é meia dúzia, são todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Gente, a nossa geração vive num tempo muito bom. Eu não estou reclamando com Deus, não. Fala assim, ô, por favor, manda aí mais perseguição. Não, 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 ainda que a gente saiba que a perseguição sobre a igreja, quando o tacho esquenta, a igreja reage. Mas eu não estou pedindo a Deus perseguição. Eu só estou lendo aqui o que é normal. Esses são fatos da fé verdadeira. Perseguição e sofrimento. Então, gente, para um pouquinho e pensa no tal famigerado evangelho da prosperidade. É uma mentira. É uma mentira. É uma falsidade. É o oposto do evangelho. Porque quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus vai ser perseguido. Aí, alguns desses pregadores vão para a igreja, vão para o rádio, vão para o rádio e falam, eu estou sendo perseguido. Porque falta dinheiro. Até eles sabem. Só que eles inventam a sua perseguição. Não é essa a perseguição. É a perseguição pela verdade do evangelho. É a perseguição pelo amor a Cristo. É a perseguição pela missão que Deus nos deu. É o sofrimento por causa desse evangelho. Quem gosta de sofrer aqui, levanta a mão. Só eu. Eu estou com a mão levantada, né? Ninguém mais. Eu não gosto de sofrer. Pastor Euder, ele sabe. Ele fala assim, pastor, estou comprando suas passagens aqui para a consciência cristã. Eu falo, pelo amor de Deus, não me coloca no voo da madrugada. Ele já sabe. Porque para mim é um sofrimento vir no voo da madrugada. Nem sempre ele respeita. Mas não é esse sofrimento aqui. Não é esse. São outros sofrimentos. São sofrimentos do amor à justiça. O amor pela verdade de Cristo. O amor pela igreja do Senhor, que queremos vê-la bem. Quando esses que são da falsa religião atacam. Quando esses que são da falsa religião aparecem no meio da sua congregação. No meio da sua denominação. Esses se ajuntam a esses poderes que não são carne e sangue, mas são a manipulação de Satanás. E causam problema na igreja. Como é que o apóstolo Paulo nos ensina que devemos viver diante dessas coisas? Qual deve ser a nossa postura? O apóstolo diz assim. Tu, porém, tens seguido de perto. Gente, deixa eu falar para vocês. Eu amo um evento como esse. Aliás, ontem eu me tornei mantenedor da consciência cristã. Quem aqui não é mantenedor? Levanta a mão. Vou fazer vocês passarem. Não, né? Então, se torna mantenedor hoje, gente. Essa obra é fantástica. O que a Vinac faz aqui é um negócio maravilhoso para a gente. Ajuda! Ajuda! Mas, ainda que tudo isso seja bom. A vida cristã, ela acontece na igreja local. É lá, vocês estão me vendo aqui, né? Estou aqui com o meu crachá, botei uma camisa, acho que bonita, vim, né? Tomei banho. Mas, vocês não me conhecem lá na minha igreja, não. E eu não te conheço lá na sua igreja. É ali que é vivida a verdadeira vida cristã. Essa é a ideia de seguir de perto. O que o apóstolo Paulo diz que deve ser seguido de perto? O apóstolo Paulo, ele usa esse pronome muito forte. Meu ensino, minha conduta, meu propósito, minha fé, meu amor, minha esperança, minha perseverança. Você quer liderar alguém? Você tem que dizer igual o apóstolo Paulo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso não significa que eu sou perfeito. Isso não significa que a minha congregação olha pra mim e fala, nossa, que pastor santo, hein? Olha! Que homem de oração! Que piedade! Suas ovelhas, seus liderados, as pessoas, eles querem ver a sua verdade. Eles querem ver, sim, e saber que você peca, mas que você pede perdão. Que você se humilha diante de Cristo. Que você não traz divisão, mas que você traz a verdade do ensino, da escritura. A verdadeira doutrina. Que você traduz essa doutrina praticada na sua maneira de viver, porque o seu propósito é a glória de Deus.